É mais para explicar essa questão de como eu cheguei a essa coisa fascinante chamada período helenístico, que há um certo tempo veio me incomodado e me fascinado também, acho que essa ambiguidade, isso tem andado junto, é que eu peço que não me deixem, mas eu sou da história, eu tinha uma certa pretensãozinha de ficar no caminho da história antiga e estudar Grécia, e estudar principalmente essa questão da tradição. Eu há tempo venho pensando essa questão de como essa tradição se refaz, e aí eu li o Fustel de Colange, a cidade antiga, e aí ele vai falar um pouco dessa questão de como quando os gregos transformam esse mito, essa questão desse rito fúnebre em um... e uma crença divina, né, como essa... há essa tradição, né, e no primeiro momento era aquela questão de você... era um rito fúnebre que você em casa ali enterrava os seus antepassados, mas isso... e isso passa a se transformar nessa crença do lar e tudo mais, só que no segundo momento se transforma uma crença divina e meio se perde, né, aí eu... no primeiro momento eu pensei, tem algo aí, né, aí a minha primeira indagação foi que essa questão de... essa questão de você transformar esse rito fúnebre no primeiro momento ao antepassado, depois de um rito a um deus ou um semideus, era... eu pensei que era uma questão de um processo de legitimidade e você criar uma legitimidade nesse primeiro momento para com a Terra, era criar uma legitimidade para com a Terra, e aí eu fui pensando e fui alocando, e aí eu cheguei nessa questão do... do conceito de Arqué, né, que ele... ele tem essa... não sei se ambiguidade, mas que para... para nós do português contemporâneo, século 21, é... eu ao menos estranhei esse primeiro momento, essa questão da Arqué, que ela poderia ser ao mesmo tempo um passado, mas também ela remonta a questões estruturas de poder, né, por exemplo, ela passa para o... para o nosso vocabulário ali em monarquia, dia, dia e tudo mais, aí eu pensei, tem algo aqui, né, aí eu pensei, é um princípio de legitimidade que está sempre atrelado ao passado e os gregos estão sempre pensando na tradição com base nisso, aí eu falei, inventei a roda, né, agora vou voar, até que... até que eu cheguei aos filósofos e vi, que não, eles já falavam isso, né, aí eu cheguei... cheguei aos sofistas, né, para além daquela... aquela crítica que eu tinha... não sei se... de aprendizado de ensino médio, né, que a gente aprende... os sofistas, eles são os enganadores e tudo mais, e aí eu cheguei aos sofistas numa leitura, no primeiro momento da Maria... da... da Chaui, aí depois uma leitura mais da Maria Helena da Rocha Pereira, e aí eu consegui entender, e depois o Henri Marrou, né, a história da educação na antiguidade, e aí eu consegui entender como esse movimento sofístico, em certa medida, ele traz um certo... essa questão de humanismo, que aí é continuado por Platão e Aristóteles, mas nesse humanismo já é esse tensionamento a essas explicações cosmogônicas do mundo, e nessa explicação cosmogônica do mundo, se o passado é uma forma de legitimidade, que todas essas estruturas de poder da Grécia estão se legitimando através do passado, a gente tem pensado, ah, eu sou... eu sou... eu sou... eu sou imperador porque eu sou... imperador... o termo é errado, né, eu sou rei... eu sou rei porque eu sou descendente de um semideus. Então, nessa... nessa tentativa de... de realocar essa explicação cosmogônica pra uma explicação racional, eu vi que já tinha ali algo tipo... de tentar falar, não, esse poder com base nessa bestimidade ao passado, com base em algo primitivo, tá errado. A gente tem que realocar essas estruturas de poder. Só que aí... eu... aí eu vi que... aí ampliando um pouco esse campo de leitura, eu cheguei a essa questão do período helenístico e que foi algo que me inquietou, como eu disse, que foi essa questão da polis em si, né, como... e eu vou pensar primeiramente esse momento da historiografia, né, e aí talvez vocês da filosofia possam trazer esse contraponto pra mim, mas é como a filosofia, principalmente a partir de um certo idealismo alemão, ela constrói esse... isso que a gente chama de polis clássica e helenístico decadente, né. Aí eu falava... porque, pô, a polis era um distritozinho, é uma cultura ali, talvez em si mesmada, e o que a gente chama de cultura grega é quase uma cultura do grego coiné, é uma cultura alexandrina, né, é ali... até a ponto de... talvez a gente tenha que repensar. A Roma, ela se constrói a partir dessa cultura grega da polis ou da cultura alexandrina, né? O que que é essa cultura grega que Roma tá repensando ali? Que é uma das dúvidas que eu ainda tenho. Só que aí, pensando essa questão... aí eu cheguei a essa questão do helenístico mesmo, que eu vi esses dois conceitos que me inquietaram, que foi essa questão da Paideia e da Taraxis, né, que é... todos os filósofos falavam da Taraxia, mas nenhum deles falava o que que realmente atormentava eles. Aí agora eu penso... quando eu penso... parte dessa minha pesquisa que eu tô tentando transpor aqui, é... quando eu penso essa filosofia como modo de vida e essa filosofia que tenta solucionar esse problema da Taraxis e esse problema do tormento, é... é uma filosofia que tenta reagir ao mundo onde se está, né? É... tenta buscar respostas ao mundo à sua volta. E respostas ético-políticas que talvez... eu tô tentando filtrar ali na história pra tentar entender o que são essas estruturas de poder desse período helenístico, o que são essas estruturas culturais, como que há esse... talvez esse jogo de tradição aí e tudo mais... e por isso que eu vou tentar usar essa... essa questão dessas escolas helenísticas, né? Aí eu trouxe essa imagenzinha que... que eu achei no... de Cambridge... no... 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 é um... é uma antologia de fontes da... da Universidade de Cambridge, né? De Lenistic Philosophers, né? Acho que tá... a referência tá ali embaixo e não ficou. Só que isso me inquietou bastante porque ela... ela vai traçar quais eram os locais de cada escola, né? E aí eu... aí eu nesse primeiro momento eu ampliei e parei a perceber essa... a nossa atuação política e talvez eu possa transferir isso pra gente, como essa nossa atuação política também depende de onde nós estamos, né? Onde nós nos fazemos. E aí se alguém quiser erguer um pouco ali, a gente vai achar a estoar... ela tá do lado da ágora, né? E isso mostra essa atuação política muito mais próxima, né? Esses... esses estoicos como alguém que... esses que fazem frente a esse poder, que fazem frente a esse... a esse momento que... que Atenas vive, enquanto a gente acha a academia ali fora, né? Pra fora dos muros. Que tá pra fora, mas ao mesmo tempo tá encarando Atenas, né? Ela está de frente de Atenas. Que é uma outra posição política que a gente pode pensar até nessa questão da hipocé, né? Essa suspensão dos juízos, que horas você faz frente e horas você se isola do debate. E o epicurismo, ele tá isolado ali, né? E é algo que, sei lá, eu fico triste pelo... O Marcos é epicurista, né? Mas... O epicurismo, ele... Ele passa tipo... Ah, eles se isolaram e é isso, né? Quase todas as leituras que eu acho... Pensando os epicuristas... Ah, eles se isolaram e é isso. Não tem muito a falar deles, né? Então, eu fico triste porque... Quando eu conheci o Marcos, eu vi que o epicurismo era algo muito maior, Era algo mais complexo, essa questão do hedonismo. Então, basicamente, esse foi o meu trajeto. E aí, pra pensar aqui agora... Essa questão, como eu disse, dessas remodulações da tradição, De como a gente pensa e repensa esse nosso passado e os nossos locais de atuação, Eu tentei voltar aquilo que o professor Tiago me indicou. Eu não teria leitura pra saber disso em um primeiro momento. Que talvez é onde os históricos se aproximam muito mais do... Se aproximam de Sócrates, né? Que outra... Algo que também me deixou, no primeiro momento, impactado era Que todas essas escolas se dizem socráticas. Sócrates é o modelo, mas elas não coincidem, né? Elas têm posições contrárias, mas todas falam. Somos socráticos, né? Os cínicos, os acadêmicos, os epicuristas, todos eles... Os históricos, principalmente, também, todos eles têm essa aproximação com Sócrates, Mas eles têm posições horas contrárias, horas favoráveis, Pensando os momentos da academia, os momentos do estoicismo. Então, eu tentei voltar a essa questão da apologia de Sócrates, né? Que... Que foi uma leitura incrível, né? E aí... Aí eu descobri que Sócrates não diz... Só sei que nada sei, né? Ele diz algo muito melhor, que é... Eu sei o que eu sei, e eu sei o que eu não sei. Eu acho que isso... Isso é... Filosofia em muitos momentos. Eu vejo que, muitas vezes, isso falta a filosofia atualmente, né? É... Essa questão da filosofia, como discorreu um conceito de delícia ali, Mas... Isso não faz... Não faz muito sentido na... Na vida daquele cara que discorre esse conceito, né? Aí eu... Pelo menos ali, ó... Na Federal do Paraná, eu tenho visto isso muito ultimamente, né? Filósofos que são professores de filosofia dentro do campus, mas fora eles não tem muito... Aí na antiguidade já... Essa galera... Galera, né? Que... Eu tô tentando... Eu tô tentando correr desses conceitos, né? Porque a gente fica impregnando esses conceitos a partir dos nossos, né? Eu penso... Por exemplo... Historiador, né? A gente pensa o historiador... É... Esse historiador... Hoje... E a gente muitas vezes confunde com o historiador do passado, né? Cícero escreve... Escreve uma história, mas ele não é esse historiador, né? E aí a gente fica como, né? Acho que o próprio Paul Vane... No... Os gregos acreditavam em seus mitos, né? Acho que lá no começo ele já... Ele fala assim que... A história sempre existiu, mas a... A profissão de historiador como a gente conhece hoje... Surge quando se junta história e crítica, né? Mas... Muitos outros escreveram histórias... Muitos outros foram filósofos... Mas não é como a gente tá hoje... E aí a gente tem que pensar... Parte de eu voltar à antiguidade é pra repensar esse processo, né? Principalmente essa reconstrução... Renascentista aí... Que... Que vai... Culminar isso... Que... Aí talvez vocês... Depois consigam... Me falar melhor disso, mas... Essa questão, né? Da filosofia dividida em campos... Mas... O cara pensa ética ali na filosofia... Talvez numa universidade... Mas... Ele não é ético na vida... E... Isso é realmente filosofia? Sabe? Esse filiar-se ao saber, né? Essa filosofia... Aí eu... Eu tenho dúvida disso aí... E essa minha tentativa de tirar... Tirar atuações ético-políticas desses filósofos... Talvez seja uma maneira que dá uma... Não sou ninguém, né? Mas dá uma cutucada nisso... Talvez seja um caminho pra isso aí... Porque... Aí é... Outra... Outra crítica... Não sou ninguém pra criticar... Mas é algo que... Eu felizmente conversei com... Bons professores... Eles falaram que também... Tem essa questão, né? Que... Muitas vezes... Essa... A filosofia hoje tem tratado mais... É... Essa... Essa somatória de fatores, né? É... Tipo... Sócrates mais Platão... Deu Aristóteles... Aristóteles mais não sei quem... Deu quem... E é isso... E aí a gente perde essa... Talvez originalidade... Ou essa capacidade... De dar sabedoria em si... Como ser essa possibilidade de percepção... Ao ambiente em qual estamos inseridos, né? E onde nós... Não sei se escolhemos... Onde estamos... Reguardados a isso... Mas aqui... Aí no... No Apologia de Sócrates... Eu encontrei muito disso... Dessa questão... Dessa... Dessa atuação, né? Essa... Talvez essa... Essa herança que... Que os históricos... Que a gente não vê em Sêneca, né? Brincando... Com a Laércio... Mas essa questão da... Não sei se da... É que a pobreza... Infelizmente aí... A gente entra aí... E o materialismo, né? Mas essa questão da dedicação em si... A filosofia... E como... Muitas vezes... Disso vem a pobreza, né? Então... Isso é algo que continua hoje... Para quem quer... Para qualquer área das ciências humanas, né? Ciências humanas e pobreza... Andam lado a lado... Infelizmente... Mas... A gente vê esses... Esses relatos de Sócrates falando, né? Que ele se dedica somente a... A filosofia... A... Se dedica a investigação, né? Investigar aqueles que dizem saber, mas não sabem, né? Por isso... O que eu sei... E o... E o que eu não sei, né? E como... E como isso vai traçar muitas coisas... É... Diferentes... Aí acho que no final, né? É... O final 41D e o 42... Ele... Ele vai falar, né? Que para o homem... A morte não é nada, né? O bem e o mal não é nada... Ele se despede falando que... Vai se despedir deles... Eles para a vida, né? E eles... E ele para a morte... E não vai saber... Entregue a fortuna mesmo... Algo bem estoico, né? Você está sempre entregue a fortuna... E... Aceitar, mas... Tentar fazer um... Tentar fazer esse jogo político... No mais... Aí eu... Aí eu... Estou pensando agora, né? Mas basicamente como isso... Acaba se retratando ali, né? Talvez essa... Essa posição ali... Nesse primeiro momento... Dessa academia... Que... Que... Eu tenho visto muito que... Que eles retratam sempre a academia como algo mais... Algo mais ligado a uma certa nobreza, né? O que eu não quero justificar... Mas quero tentar mostrar... É... Que talvez haja essa possibilidade de... Como eles estarem ligados a essa nobreza... E eles terem essa... Essa sedição, né? Essa... Eles estão sempre intercalando... É... Ora eles são atuantes... Ora não são atuantes... Ora são... Ora não são, né? Pensando... Aí a gente consegue pensar até... Como isso chega num... Talvez num ceticismo, né? Com a Sesilau e Carneiros, né? Que... Que... E... O Carneiros que dá um pouco de continuidade a isso... Ele é... Ele tem um pouco mais... Acho que... Ele... Ele é mais perceptível assim... Nesse âmbito... Pensando... É... Esse ceticismo... Mas talvez... Talvez tenha muito disso... Dessa doutrina filosófica ligada ao... O local onde eles estão, né? E essa questão do... Do estoico como... Como alguém que... Quase como Sócrates, né? O estoico sendo esse cara que... Ele está em todos os lugares, né? Essa atuação realmente política... E por isso que quando eu vi... A... A estoar do lado da Ágora... Eu falei... É isso, né? É isso... Acho que é isso que talvez o Sócrates... E agora eu consigo entender porque... Eu não lembro se é o... É... Acho que é o... Meu alemão é... Não existe, né? Então... Acho que é o Wilhelm Kappel... É isso aí... Mas eu usei uma... Uma... Tradução da Grethus, né? Então... É... História de la filosofia grega que... Ele vai falar, né? Que os... Os estoicos são os campeões dos... Dos helenismos, né? Principalmente... Da cultura helênica... Porque... Principalmente a partir de Zenão e Crístico... Eles... As outras escolas parecem se ofuscar... As outras pensando... A academia... E pensando o cinismo... Porque os... Os hipicuristas estão lá isolados... Então... Eles estão lá no... Estão lá no... No local deles, assim... Então... Aí eu... Fiquei pensando... Aí... Aí... Me ilucidou bastante essa questão da imagem, né? Dessa... Escolar... E essas distâncias que eles... Que eles... Que eles travaram... Nessa... Nessa... Nesse... 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 E aí... Essa questão do... Principalmente do... Conduzir a vida... Não em torno de um saber individual, né? O... Sócrates... Acho que... Nesse momento que ele vai se despedir... Ele fala, né? Deixo agora... Deixo agora... Os cuidados, né? Ele se desfaz dos cuidados, né? Então ele está pensando... E a minha interpretação foi essa questão do cuidado de si... E do cuidado dos outros... Que talvez esteja... Tenha bastante no... No estoicismo... Nessa minha primeira visão... Que é... Como esse cuidado de si... O cuidado dos outros... Eles se confundem, né? O Sócrates... Como essa pessoa que estava em todos os lugares... Que tinha essa atuação... Era um cuidado de si... Porque ele é... Porque ele estava fazendo jus ao que ele acreditava... Que era essa missão divina dos oráculos, né? Mas... Também era um cuidado dos outros, né? Levar a investigação... Tanto que... Nesse verso final ele fala, né? Que... A única coisa que ele pede para que... Aqueles que estão julgando eles... Se redimam... É que tratem os filhos dele... Da maneira como ele tratou os outros, né? Investigando... E se os filhos deles... Se cederem às riquezas... E se acharem que sabem e não sabem... Que aí eles podem julgar também... Mas é... Essa confusão... Não... Confusão acho que é a palavra errada... Mas essa... Essa imbricação, talvez... Entre o cuidado de si e o cuidado dos outros, né? Essa atuação... Essa percepção do homem como esse... Esse ser atuante político, né? Que foge um pouco... Talvez um... Foge um pouco das outras escolas... E aí aparece essa questão da... Felicidade como essa... Essa exigência do bem, né? Esse bem viver... Esse bem fazer... E esse bem estar no... Esse bem estar no mundo, né? Esse controle racional... E aí... Eu acho que... Acho que seria isso... Nesse primeiro momento, né? Porque... Como eu disse... É algo que eu tô... Tô começando aí... Então... Prefiro não entrar em muitas coisas que eu já... Em campos que eu não... Não vou saber bem, né? E... Aí eu... Essa questão de pensar em interações... É mais pensar... Esse... Que acho que talvez é algo que eu... Tenho tentado trazer... E que tem feito realmente um... Uma... Uma certa mudança... No meu cotidiano... É pensar essa questão do... Dessa... Dessa filosofia como um... Um meio, né? Um meio de atuação política... E percepção... Do... Do mundo ao seu redor... E tudo mais... E aí hoje... Tem que... E... Eu tenho pensado nisso... Principalmente através da... Do que seria uma... Como... Fazer filosofia... Fazer filosofia... E... Agora eu estou... Fazendo a disciplina de decolonialidade lá... E... E aí eu tive esse estalo, né? Esse... Esse... Esse voltaram... Não sei se voltaram... Pensamento latino-americano... Mas esse tentar pensar um latino-americano... Como o Henrique Dussel propõe, né? Ele vai propor... Essa teoria analética... Em contraponto a essa dialética... Porque... Analética... Porque é algo... É uma... É um diálogo do ser com si... E de onde ele está, né? Então... Isso... Isso fez com que... Eu percebesse que talvez... Essa nossa tentativa decolonial... Se aproxima muito mais... Dessa filosofia grega... Do que os próprios... Sei lá... Estudantes deles... Que... Que dizem... Estar recontinuando algo ali... Não tenho nada contra quem estuda deles... Só... É só o único exemplo que vem à minha cabeça... Em si... Acho que... Seria isso, né? Peço desculpa... Porque é brotesco... Que eu fiz aqui... Estou aberto a qualquer... Crítica e... Apontamento agora... Obrigado... Pessoal... Acabamento... Comentários... Dicas... Eu gostei... Gostei muito disso... Porque... Eu também estou fazendo isso... Na minha pesquisa... É... Que o... Eu fui... Eu sempre me dei... Ele se preocupava muito com o corpo... Né? Mas... E o corpo era muito importante... Pra Grécia... Né? Eu... É um... Historiador... O Senhor de Deus é o Senhor de Deus. O Senhor de Deus é o Senhor de Deus. O Senhor de Deus é o Senhor de Deus. Ele era ali no futuro, então...